Com a galera, no vídeo de hoje vou mostrar como remover a conta Google do Samsung J2, o J200. Esse modelo aqui é o J200BT, mas é o mesmo procedimento para o J200M, é compatível. Show! Atualizado aí no Android 5.1. Seguinte, vamos conectar em uma rede Wi-Fi com acesso à internet, é claro, e vamos precisar apenas de uma conta Google que tenhamos acesso. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês que está bloqueado aqui, ó. Pedindo a conta Google, show! Bom, conectado à rede Wi-Fi, vamos voltar aqui para a tela inicial, ó. Ó, conectado à rede Wi-Fi. E, galera, lembrando, muito importante, fazer com no mínimo 60% de carga, beleza? Porque no final do procedimento a gente precisa de formatar o aparelho. Seguinte, voltamos aqui na tela inicial, vamos, ó, clicar com dois dedos aqui, nessa área inferior aqui da tela, para baixo aqui da setinha, clicar e pressionar. Vamos ficar pressionando até o aparelho ativar o TalkBake. Pronto. TalkBake ativado, nós vamos fazer um L na tela, puxar daqui para cá. Show! Abriu esse menu aqui, nós vamos selecionar aqui, ó, configuração TalkBake, dá um, ó, dá um clique para selecionar e dá dois para abrir. Show! Aqui nós vamos fazer novamente o L e vamos pausar o feedback. Dá um e dá dois para confirmar. Aqui vai precisar de dar um OK, ó. Um, um, dois. Show! Desativado. Aqui nós vamos descer, ó, até a última opção aqui, ó, termos de serviço. Vamos abrir e aqui vamos abrir internet, tá galera? Tem que ser internet, hein? Vocês vão entender depois por quê. Abrir aqui o internet. Aqui, ó, na barra de pesquisa, nessa barra aqui de URL mesmo, vamos digitar aí o nosso blog. Ó, berin.tec.blogspot.com. E vamos no i, no teclado aqui da Samsung. No nosso blog, vamos em leia mais. Aqui nós vamos baixar, ó, o primeiro aplicativo. O Google Account Manager 5.1. O primeiro link aí. Ele vai carregar o link. Pode ser que de vocês já baixem de primeira, tá? Ou pode ser que a gente tenha que descer aqui, ó, assim que carregar a página. E vir em Download APK aqui, ó. E a gente dá um Download APK. Ó, iniciando o download. Show! A lei já mostrou o que a gente queria ver. Ó, feito isso, sumiu com a barrinha aqui, a gente rola aqui e rola mais uma vez pra baixo, ó. Aí abriu a guia ali, tá vendo? Vamos aqui nas guias e vamos voltar pro blog. Aqui no blog, vamos baixar o segundo app, que é o FRP Bypass 1.0. A gente clica aqui no verdinho, ele vai gerar o link pro download. Deixa eu descer aqui. Ó, verdinho novamente. Ó, iniciando o download. Deixa eu baixar aqui rapidinho, tá o arquivo bem pequeno. E aqui, ó, caso eu sumir de vocês, mesma coisa, tá? É isso. Desce um pouquinho e sobe, e vai aparecer a barra aqui. Aqui a gente vem em Favoritos. Opa, não foi. Favoritos. Aqui a gente vai vir aqui em Histórico. Tá vendo aqui no cantinho, ó? Histórico. Histórico de download. Aqui nós vamos instalar o primeiro app, que é o com.google.an.mirror. Vamos abrir ele. Vai pedir instalação bloqueada. A gente abre as configurações. Fontes desconhecidas. Ativa. Dá um OK. E agora é só instalar. A gente conclui. E vamos instalar o outro, o FRP Bypass. Mesma coisa, configurações. Fontes desconhecidas. Dá um OK. Instalar. Esse aqui nós podemos abrir, beleza? Vamos abrir. Vamos clicar nos três pontinhos aqui, ó. No canto aqui da tela direito. Logo no navegador. Dá um OK. E aqui nós vamos colocar uma conta Google em que tenhamos acesso. Show. Aqui a gente vai no IR. Aqui no teclado. Vai pedir a senha. Deixa eu digitar a senha aqui para não ter que editar esse vídeo. E só clicar em IR novamente, para ficar mais rápido o vídeo aí. Fazendo o login. E ele vai voltar para a tela aqui dos downloads. Aqui a gente volta tudo, ó. A gente volta tudo e já vamos iniciar ele sem pedir a conta Google. É normal que apareceu o TalkBank parou. Dá um OK. E só iniciar. Ó, para quem for abandonar o vídeo aí, ó. Se puder deixar um like e se inscrever, fortalece demais, hein? Tamo junto. Galera, é o seguinte. Se alguém aqui sem querer deixar a tela apagar, ele vai pedir o TalkBank novamente. É só fazer um L e pausar o feedback. Show? Aí, conta adicionada. A gente dá um próximo. Aí, galera. Prontinho, hein? Desbloqueado. Quem puder se inscrever e deixar um like aí, fortalece demais. Ah, é o seguinte, ó. Vai estar essa conta aí nas configurações do aparelho. Então, fazer uma restauração de fábrica. Lembrando que restaurar com, no mínimo, 60% de carga. Beleza? Vamos em ajustes. Descemos aqui, ó. Fazer backup e redefinir. E só, ó. Aqui, ó. Restaurar padrão de fábrica. Tá a nossa conta aí, ó. Zerar dispositivo. Apagar tudo. Show? Galera, quem puder se inscrever e deixar o like aí. Tamo junto, só força. E brigadão por ter ficado até o final aí, hein? É nóis. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.